Om Arunatila Ramana Repousando na firme convicção Embora a consciência refletida, ou jiva, esteja envolvida nas flutuações da mente, é verdadeiramente una com Brahman não diferenciado. As flutuações aparentes, que sempre são evidentes por estarem associadas com a consciência refletida na forma do jiva, deveriam ser suprimidas com toda a força para que a realização de Brahman possa acontecer. Se o indivíduo for capaz de suprimir definitivamente todas as flutuações ou vrittis, então será abençoado com a concentração perfeita, ou samadhi, apreciada amorosamente por todos os guianis ou sábios. Entretanto, se isso não for possível, o indivíduo deve realizar sua própria natureza bramânica, controlando as flutuações ou alterações em todos os momentos. Tendo compreendido verdadeiramente o ensinamento Eu sou o Brahman, eu sou o Supremo Absoluto, um indivíduo cheio de fé deve meditar constantemente, até onde seja possível, para identificar-se com o Brahman, por meio das faculdades do intelecto, em acordo com essa ideia. Meditando sobre aquilo, falando sobre aquilo, instruindo-se sobre aquilo, e, de uma forma ou outra, absorvendo-se naquilo, tudo isso foi conhecido e ensinado pelos sábios como a prática de Brahman. Meditar em Brahman Falar sobre Brahman Instruir sobre Brahman Absorver-se em Brahman O cumprimento dessa prática repousa na firme convicção da própria identidade com Brahman, Sendo semelhante à identidade que o ser, ou Atman, tem com o seu corpo. Aquele que tenha realizado isso, estará liberado sem dúvida nenhuma. Seu corpo pode morrer quando e onde quiser. Assim falou Adhishankaracharya Om Namor Bhagavate Sri Ramana Aquele que tenha realizado isso, estará liberado sem dúvida nenhuma. Sendo sem dúvida nenhuma.